Olá, para você que nos acompanha aqui no canal da Jovem Pan Blumenau, 88,7 FM, é um prazer receber você, nosso ouvinte, nosso telespectador de todas as semanas aqui com o nosso Conecta Pan, muito prazer, eu sou Tamara Caroline, jornalista, e hoje a gente vai bater um papo assim, delicioso, né Thaisson? Thaisson, já temos umas cucas aqui maravilhosas na mesa, indicando que a nossa conversa hoje é para falar da história da nossa querida padaria Royale aqui de Blumenau, sim gente, texto salto é Blumenau, embora já é adotado por Pomerol, é Blumenau, né gente? Hoje estou recebendo com muito carinho, muito prazer também, gente, os sócios proprietários da padaria Royale, em especial o seu Sérgio, que é um dos fundadores, agradeço demais a presença de vocês, seu Sérgio, obrigado por estar aqui hoje com a gente. Tá bom, obrigado. Também o Maicon, bem-vindo Maicon, Maicon Rosa, é isso? Isso, é isso. Bem-vindo, obrigada pela presença, e também o Henrich Tid, que eu falei, o seu Sérgio também é Tid, óbvio, né, pai e filho. Henrich, obrigada pela tua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Deixar aqui um beijo e um abraço muito especial também para a esposa do senhor, Marciana, que a gente sabe que também tem um papel nessa história fundamental, e a gente vai contar um pouquinho mais da história com o Maicon e o seu pai, né? Isso, o seu Antônio. Seu Antônio também, saudoso seu Antônio, que a gente vai entender um pouquinho do papel de cada um, porque uma história de sucesso se faz realmente assim, né gente? Com várias mãos, com vários pensando e muita gente por trás. Então é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Gente, só um recadinho, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no canal da Jovem Pan, para você sempre ficar por dentro de todas as novidades, ativar aí o sininho de notificações, e se você quiser interagir com a gente ao longo desse bate-papo, fique muito à vontade. Gente, então vamos lá? São 26 anos de Royale? Desde 96, já são 28, 28 anos. Que maravilha, gente. Seu Sérgio, eu queria que tu falasses um pouquinho para a gente a respeito dessa história, porque o senhor era de uma outra área na época, a mineração, né? Sim. Na verdade, é o seguinte, eu sou da, era da área da mineração, e um dia, como visão de empreendimento, nós resolvemos investir ou trabalhar com outra coisa. E olhamos que o nosso bairro não tinha padaria. Então, conversei com minha esposa, ela já fazia alguns bolos em casa, mas algo muito artesanal, e tal, e resolvemos, ah, então tá, vamos trabalhar em cima dessa ideia. Convidei meu sogro, o seu Antônio Rosa, o saudoso Pinga, mais conhecido no bairro. Certo. E, então, resolvemos colocar a empreitada para funcionar. Alugamos uma sala, na verdade, uma garagem de um imóvel lá do bairro, e não esqueço que nem hoje, a gente realmente não, foi desencorajado muitas vezes, tá? Primeiro, porque diziam que eu não era do ramo, nós não éramos do ramo, e na época, a concepção de padaria, tinha que ser um padeiro para fazer, para tocar uma padaria. Ah, se você não é padeiro, você não sabe fazer o pão, você não vai conseguir dominar a situação. E eu sempre pensei assim, poxa, eu posso até dominar outra área, mas se eu contratar profissionais, eu acredito que eu vou conseguir dominar essa situação. Tanto é que funcionou, o resultado tá aí hoje. E quando eu vejo, assim, até desses dias, que eu vejo quando eu estou na hora de me aposentar, porque a geração nova já tá começando a vir com uma ideia mais arrojada ainda, que pra mim, eu sou conservador. Eles querem administrar negócios de longe. Eu disse, poxa, eu mesmo não entendendo, mas eu tenho que estar em cima. E eles já querem abrir negócios de longe, como franquias, filiais e tal. Então, peraí, se vocês conseguirem fazer isso funcionar, então já meu tempo já tá começando a, né? Então, é claro, são ideias que as coisas evoluem, as coisas mudam, e é isso aí. E eu fico, assim, impressionada quando essa, esse impacto de gerações, né, gente? Porque, assim, o senhor, como pai, trouxe esse legado, até conversando com ele, a gente falou sobre isso, né? E eu vejo, assim, no olhar dele, o quanto ele tem carinho e orgulho por essa história, por essa trajetória. Mas, de fato, né, seu Sérgio, são gerações diferentes, e o conhecimento se aprimora, né? O conhecimento, as experiências. Então, isso é muito legal ver também, que o senhor conseguiu trazer todo esse legado com teu sogro, com a tua esposa. Mas o senhor também tá dando espaço, humildemente, dando espaço, pra que os mais jovens continuem esse legado. Então, isso é muito bacana. Ou seja, sim, hoje em dia, o desafio é que o dono não tenha que estar ali todos os dias, né? Que ele consiga delegar, que ele consiga ter uma equipe profissional pra fazer o negócio andar. Mas vamos ser sinceros, né, gente? É um desafio. Porque a gente não quer que perca a qualidade. A gente quer ter a segurança de que realmente vai ficar como a gente deseja, só que, ao mesmo tempo, a gente tem que viver, né? Sim. Os desafios são diários. E eu posso dizer o seguinte, nós começamos, na época, em três sócios, eu, minha esposa e meu sogro. O Maicon, como funcionário, era de menor ainda na época, e um funcionário. Então, nós estávamos em cinco. Hoje, já temos dez vezes mais. E sempre apostamos nas pessoas. Certo. Eu acho que é o que nos move, é o resultado de todos, é uma engrenagem de todas as pessoas que estão lá dentro, tem a sua responsabilidade. E todas elas são valorizadas por isso, tá? Desde padeiros, confeiteiros, pessoal da faxina, atendente. Eu digo, não adianta eu ter um excelente produto se a atendente não for, não fizer bem o trabalho dela. Ou ela fizer um excelente trabalho de venda e o meu produto não for bom. Isso. E por isso, sabe, então, uma coisa, ou o copo não estiver bem lavado. E, seu Sérgio, a padaria, ela sempre esteve naquele mesmo local onde é hoje? É, na verdade, nós começamos numa garagem, como eu disse, num prédio de esquina que tinha lá na época, e aí conseguimos comprar uns terrenos do lado, construímos, né? E ela praticamente não mudou de local, ela ficou 50 metros de distância só. E, como eu disse, os desafios foram muitos, porque na época, quando nós abrimos em 96, era muito comum as pessoas fazerem pão em casa. E eu escutei muito isso, que não compensam a padaria no bairro, porque a turma faz pão em casa, a turma não compra pão. Olha só. Hoje, eu digo para o meu pessoal, o pessoal é dependente de um produto pronto, tá? Todo mundo fica esperando a padaria abrir, e tem que ter aquele giro, né, gente? Porque Deus me livre se falta aquele pão colonial, né, Maicon? É, tem cliente que vem três vezes por dia, né? Toma café. Com certeza. O almoço, o almoço, eu digo assim que deve ter já uns 14 anos. Nosso pai faleceu, a gente fez uma reforma maior, e a necessidade é o almoço, certo? Então, ali, trouxe, assim, um público diferenciado também, né? Então, hoje a necessidade, como o Sérgio disse, a dedicação, se você quer ter um produto diferente, artesanal, tem que ter a dedicação, certo? Sim. Muitos, digamos assim que, eu acho que não existe receita pronta, mas a gente sempre preservou pela qualidade, eu digo que é muito importante, eu até, quando alguém pede uma opinião, eu digo isso, que a gente tem que dar atenção às reclamações, né, que os clientes eventualmente fazem, e a necessidade do mercado. Então, se você coloca um produto e aquilo está vendendo, ou você escuta o que o cliente está pedindo, você tem que atender, né? Então, é assim que você vai crescendo, e eu vejo que deu certo, né? Existem formas de tentar automatizar, mas o Sérgio sempre falou, se a gente começar a partir, olhar só pela praticidade e começar a automatizar, aí você vai ter um produto igual a todo mundo. Aí você não faz um diferencial, né? Não faz um diferencial. Eu digo, cada um tenta achar a melhor forma para trabalhar ou acha que aquilo é certo, né? É, alguns querem, como você acabou de dizer, verdade, alguns querem a escala, outros pensam em não perder a essência, né? O bom seria se a gente conseguisse avançar sem perder, mas isso também não é da noite para o dia, né, gente? É um processo, né? E durante a pandemia ali foi algo inesperado, porque a gente tinha acabado a última reforma, se passou alguns meses, né? E aquilo da noite para o dia, as balconistas de braço cruzado, o Henry começando a botar o pessoal de férias e sem cliente lá dentro, as cadeiras tudo para cima, sabe? E só que aí fez a gente perceber também como é bom você atender mais tipos de clientes, digamos assim, clientes de empresas, cozinha industrial, mercado, a gente conseguiu se virar. Sim, não tinha o público ali presente. É, porque, na verdade, aconteceu com o almoço. Eu sei que foi uma decisão que nós recebemos o comunicado, não sei se foi na segunda-feira ou terça-feira, que éramos para terminar, isso era durante o almoço, eu não estava, o Michael, acho que estava, que durante o almoço era para terminar de servir as pessoas e recolher as mesas, tá? E amanhã? O que vamos fazer? Eu disse, bom, eu tenho certeza de uma coisa, amanhã todos nós precisamos comer. Como é que vamos disponibilizar? Entramos em contato com a vigilância sanitária, ó, presencialmente não é permitido. O que pode se fazer? Marmita. Ele saiu correndo comprando marmita e no outro dia nós estávamos disponibilizando marmita. Bom, cada um, onde vão comer, como vão comer, se o cara está de passagem, vai comer no caminhão, se ele vai levar para casa, se vai dividir com a família. Olha, mas nós vamos, nós não perdemos um dia de trabalho em deixar de atender o nosso cliente. Poderíamos simplesmente dizer, ó, nós vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não ficaram um dia sem atender. Nem um dia. Só mudaram a forma de atender. Isso, a gente já atendia mercado, aí os mercados estavam com fluxo gigante, né? Porque o pessoal achava que ia ficar sem comida e tal. Então, claro que foi posto funcionário de férias, né? Foi desafiador. É, por exemplo, os eventos, quem trabalhava com os eventos, o pessoal da confeitaria trabalha mais eventos. Então, esse pessoal já começou a pegar férias, porque não podia ter mais aniversário, não tinha mais reunião em empresa, não tinha mais comemoração. Então, esse pessoal começou a entrar de férias. Perfeito. Mas a linha de produção de pão e comida, essa quase que continua normal. Pelo contrário, até meio que aumentou. Pois é, e é isso que me chama a atenção, assim, né? Porque numa crise, num momento difícil, assim, como foi a pandemia, alguns vão parar, vão se desesperar, vão, como o senhor falou, vão pensar, vão ficar reclamando. Vocês já imediatamente pensaram, poxa, gente, vamos atender. Vamos dar um jeito. E nós tivemos uma outra situação que, quando teve a última grande enchente de Brumenau, eu não me recordo de datas, porque eu confundo o Brumenau com o evento de Brumenau e Pomeroso. Acho que foi 2008. Quando o exército veio lá, nós estávamos abertos, domingos de manhã, e o telefone tocando e um querendo reservar pão e outro contando a história que veio pelo mato, que não conseguiu chegar, aquele caos todo. Eu, nós baixamos o seguinte, ó, para de fazer tudo que é bolo de coisa, só produz pão, pão e massinha, tá? Que era necessidade. Que era necessidade. Porque o pessoal carregava... Queijo, carregava queijo, presunto, salame, linguiça. Então, esse tipo de situação foi, assim, algumas, mas, assim, a gente sempre com a intenção de não deixar faltar. Eu acho que a característica muito forte de vocês é a simpatia mesmo, né? A percepção do que está acontecendo com o teu cliente, como é que a gente pode ser útil nesse momento, né? Isso. É, na verdade, assim, a padaria, querendo ou não, ela evoluiu muito desde o começo. E todas as padarias, na verdade, elas viraram uma padaria de serviço. Hoje, a padaria que só produz o pão, a cuca e o bolo, eu não sei se ele se mantém tanto tempo no mercado. Nós temos uma gama de serviços muito grande, eventos, o próprio balcão, que é o almoço, a lanchonete, a parte de confeitaria, a parte de secos, uma própria conveniência muito boa. Verdade. Então, a gente sempre atacou para muitos lados, né? Então, o que que perguntasse? Ah, o que que tu mais vende hoje na padaria? Era a minha pergunta. É, a gente não sabe dizer. Não é que a gente não sabe, a gente tem alguns itens que realmente a gente tem uma força de venda muito grande, só que a gente vende tudo um pouco. Mas tem um pão que sai mais? Que vocês conseguem perceber que é uma demanda maior? Um tipo de pão? É o colonial, eu acho que é o que o pessoal, é que ele tem uma grande sacada que ele não é fatiado. Exatamente. É isso que eu amo e que eu... Ai, gente, estou louca por esse pão. É o diferencial, assim, do momento, né? Acredito eu, né? Aí que é uma forma até de você fidelizar o seu cliente. Eu acho assim, todo negócio, se você trabalhar pensando em... Como agradar o teu cliente e fazer a pergunta por que que ele opta em vir todo dia ou comprar com você. Então, assim, a gente sempre tenta ter um diferencial no lanche. A gente pensa, existem aquelas variáveis. Hoje a casa está cheia, o cliente não quer almoçar, não quer esperar na fila, ele tem a opção de um lanche. Claro, ele tem um pão para levar para casa. Ele passa de tarde e leva o pão para casa. Agora, eu penso, assim, que, novamente, como eu falo, o bolo, o bolo, anos atrás, você lembra? E tudo que eu estou te falando aqui, eu escuto de padarias menores, de outras cidades, que eles estão nessa fase ainda, digamos, de ter medo de cortar um bolo. Minha irmã chegava, mas se a gente cortar e alguém quiser um bolo? Eu penso assim, aí a gente faz outro. Vamos cortar para o cliente experimentar e um dia ele vai encomendar para o evento dele. Certo. Então, assim, o que a gente está, o Hendry, ele gosta de, né, assim, vamos divulgar, a gente tem essa parte social, todos nós, assim, a cidade conhece a gente que a gente sempre ajudou, né, nas, assim, nas causas, é, beneficentes e coisas assim. Então, só que a nossa propaganda também sempre foi o atender bem, né, e com produto bom. Exato. E, novamente, como eu falo, eu vejo o pessoal atravessando a cidade, claro, não é só o produto bom, é o atendimento, a pontualidade, mas a confeitaria em si, assim, faz o pessoal atravessar a cidade por causa do bolo. Sim. E aí, claro, o bolo aí faz comprar o pão, né, o salgado. E tem mais uma coisa, né, Michael, seu Sérgio, Henrique, eu sempre fiquei muito abismada, como é que vocês conseguem entregar tanta qualidade, mas com um preço tão atrativo? Porque vocês conseguem fazer esse equilíbrio perfeitamente, assim, sabe? Eu aprendi uma coisa que o tripé de qualquer negócio, ele tem que ter, para ele ficar em pé, ele tem que ter pelo menos três, três apoios, o tripé, né? Então, é um bom produto, tá? Ele, um super produto, ele se torna caro, e um produto ruim nem de graça. Então, um bom produto, a um preço justo, de graça, se for muito barato, eu quebro, se for muito caro, eu afugento o meu cliente, tá? E um bom atendimento. Se eu conseguir fazer essas três coisas, tá? E a gente, realmente, eu ou qualquer um, em qualquer tipo de segmento, ele vai conseguir se manter e vai fidelizar a clientela, tá? Hoje, nós temos mais um desafio, que realmente é ter estrutura para, eventualmente, atender o cliente bem, com uma demanda muito grande. Pode ser eventos maiores, né? E pode ser até eventos, lá no sábado, lá no balcão. Pois é, vamos deixar até para quem está nos assistindo aqui, bem claro. Como é que funciona hoje o atendimento da Royale para eventos? Bom, eu acho que posso deixar os dois falarem, porque, na verdade, na atividade estão mais eles agora, tá? Eu só queria complementar, ainda voltar um pouquinho no tempo. Claro. Que nós começamos pequenos, com todas as dificuldades de todo mundo, né? E a partir do momento que sempre existe uma virada de chave. E quando o meu sogro faleceu, o Maico assumiu a parte dele. E, seu Sérgio, antes que o senhor complemente isso aí que o senhor está falando, era o seu pai, reforça o nome dele? É, o seu Antônio. O seu Antônio. Qual que era a maior característica de trabalhar com ele? Como é que ele era? Qual que era a veia dele? Na verdade, é o seguinte, ele era do comércio. Então, ele conhecia todo mundo. Ele era conhecido, ele sempre foi uma pessoa muito carismática. Então, ele era um cara especial. Inclusive, também não fazia pão. Ele também não era padeiro, mas ele era comércio. E ele, muitas das coisas que nós praticamos hoje, veio com a essência que já estava com ele. Ele dizia, olha, eu brigo pelos meus clientes. Se o negócio está errado, eu vou brigar com vocês e vou dar razão com o meu cliente. Foi se criando uma cultura dentro da empresa. Com essas puxadas de orelha assim, né? Então, infelizmente, quando ele faleceu, ele adoeceu, ele se afastou, aí eu convidei o Maico. O Maico disse, então, tá bom, abraçou a causa. É claro, aí você tem um gás novo, sem perder a essência, né? Porque o que ele praticava na padaria, ele praticava em casa. Então, o Maico veio com essa bagagem toda, né? O Maico acompanhou a correria que era, né? Toda, na verdade, então, o crescimento eu já fui colocando mais, então, por conta do Maico. Qual era a tua idade, Maico, quando tu assumiu ali? Eu tinha uns 28, algo assim, mais ou menos, né? Então, como o Sérgio falou, né? O Sérgio, a gente sempre trabalhou em sintonia. Como eu digo, as coisas foram evoluindo. Na minha época, com o Sérgio, ainda, as coisas não eram tão, digamos assim, tão formais, digamos assim, a parte eletrônica, tudo. Mas, claro, sempre tendo controle e sempre estando junto na produção. E a gente sempre ia conversando, vamos comprar essa máquina? Vamos contratar mais um? Porque, ó, tá difícil, assim. Sempre apostando em arrumar mais cliente. Não sufocando, tá entendendo? Isso é uma aposta. É você deixar o negócio crescer. Não pensar só no seu bem-estar ou na vida própria. É pensar na empresa. Aí eu falei pro Sérgio, vamos reformar. Vamos pegar a sala do lado, né? Que tinha uma farmácia. Vamos. Aí começamos a botar tudo no papel com o arquiteto. Aquela sala que a gente achava que ia virar tudo atendimento, mesa de lanchonete. No fim, foi ocupado pela, uma boa parte, por balcão, pela necessidade, porque já estava tudo estrangulado. Eu comecei a botar no papel que precisava. E aí começamos, não tinha almoço. Mas, assim, logo fomos inovando, botando mais produto. Sempre é uma aposta. Escutando, né, o que o cliente, fazendo pesquisa. Até hoje a gente faz isso. Não porque a gente trabalhe com comida, que a gente não vai, digamos, em uma outra padaria. Porque cada um tem... Acho que tem que ir, né, gente? Tem que ir. Cada um tem a sua essência, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Exato. E a gente tem que ser humilde quando erra, certo? E tem algo que o pai fez, na época eu me lembro, eu era criança. E até ficava assim, porque eu limpava o carro dele, que era o carro de passeio. Ele enchia o carro com produtos e saia vendendo no interior. Alguns, talvez, familiares. Mas, assim, isso eu acho que dá certo até hoje, né? Pra você divulgar o teu produto. O boca a boca, certo? Muito. Então, tem coisas que foram feitas que não mudam. E, claro, como eu falei, as coisas começaram a se tornar cada vez mais burocráticas. Aí veio o Henry pra ajudar o Sérgio. E hoje é cada vez mais. Se não fosse ele, como você fala, fazia uma encomenda. Antigamente o pessoal vinha. Ah, eu quero falar com a Eliane ou com a Marciana. Sentava, tomava um café, passava a tarde toda falando de como vai ser o aniversário. Qual o pão chimeado, qual o bolo, qual o salgado. Olha só. Fazia um pedido. Hoje... Gente, é tudo muito acelerado. É e-mail, é o WhatsApp e aí se não responder. É, a gente tinha um fluxo muito grande de... Eu tô há seis anos na empresa, então... Você é o caçula, hein, Henrique? É. Tô há seis anos na empresa, então eu acompanhei essa transformação. Exato. Quando a gente começou, a gente instalou uma secretária eletrônica na empresa. E isso porque eu falava, meu Deus, 80% das nossas vendas é por telefone, 10% por e-mail e 10% presencial, né? E isso começou de um ano... De pedidos, no caso. De pedidos, né? Pedidos pra fora, no caso, né? Isso, isso. Então, isso começou a ser muito rápido, se transformar muito rápido. Hoje, eu posso dizer, eu posso afirmar que 70% é via WhatsApp, os pedidos. Acredito. Né? Hoje, a gente tem uma pessoa dedicada a isso, ela fica, se tivesse mais uma, iria dar conta junto. É, eu sou uma pessoa que faço muito pedido pelo WhatsApp ali pra vocês, né? E por e-mail, quase ninguém mais faz, né? Algumas empresas preferem fazer por e-mail também, né? Eu acho que quando... Isso, quando precisa formalizar e tal. Formalizar e presencial, olha, dá pra contar nos dedos. Eu acho que é... A não ser que seja uma pessoa de idade, né? Mas tem que ter alguém preparado pra esse tipo de situação. Sim, claro, claro. Porque nós estamos num bairro, nós estamos perto de Pomerode, nós temos pessoas lá que praticamente só falam, olha, é bom. Então, tem que ter alguém preparado pra receber essa pessoa. E hoje, quando chega alguém pra fazer pedido no local, você já direciona pra alguém específico. Faz o ritual todo. Mas tem uma pessoa só que atende ou tem mais do que uma? Tenta direcionar umas duas, três, assim, né? Porque como é uma gama grande de produtos, e o bolo principalmente dá pra dar uma personalizada em cor e tamanho, então tem que ser alguém que entende da produção. Perfeito. E, então, novamente, como eu falo, a empresa foi crescendo, a parte burocrática de RH e coisa assim. Então, cada vez mais foi crescendo o serviço pra parte administrativa, principalmente pro render. Então, a gente tem que ter essa comunicação. E, como eu falo, uma empresa do outro lado da cidade, pra querer fazer um pedido pra 500, 600 funcionários de bolo, eles querem saber se a padaria tá tudo certinho, tal. Então, existe essa comunicação e tem que ser rápido hoje em dia, né? Então, cada um dentro do seu segmento, eu cuidando pra não faltar nenhuma mercadoria, ou dentro da produção, se eventualmente estraga alguma coisa, ou falta alguém, é todo mundo comprometido pra sair no horário aquele produto. Exatamente. Como tem que ser? Então, tenta se imaginar. Tem gente que deixa pra última hora, os produtos não tem como fazer e congelar, então tem que ser tudo fresco. E se você tiver 10 entregas num dia da semana, à tarde, todo mundo toma o café, digamos, 4 horas. Então, você tem que conseguir atender todos eles. Pensa a logística, que não é pra vocês, né? Isso, é. E, então, o pessoal às vezes chega e pergunta, meu, como é que vocês conseguem adivinhar o quanto que vai vender? Graças a Deus, como tem um movimento constante, até durante a semana, se tornou um corredor de passagem, a gente tem um fluxo bom. Porém, o que oscila bastante, que eu falo pro Hendry e pro Sérgio, muda o clima, assim. Certo. O clima tá fresquinho, aí tá meio chuvoso, vamos tomar um café. Sabe? Aumenta o movimento. Isso, o impacto interfere, né? É feriado. É feriado. Aumenta. Ah, dá um dia de sol estralado, o tempo bonito, o pessoal pensa, ah, vamos pro litoral, já diminui. Já muda um pouco. Então, infelizmente, a gente sempre teve que lidar com isso. E aí vem a questão do que o Sérgio diz, será que se você tá toda a vida de férias ou longe da empresa, alguém vai ter esse clique de, opa, vamos dar uma freada, não vamos fazer demais? Que tá todo mundo focado em acabar o seu serviço dentro do seu horário, né? Que esse olho macro ali não pode deixar de ter, né? Então, a gente não tem como parar o crescimento de um produto ou congelar, né? Se tem alguém que faz isso, eu acho que não vai ter um sucesso tão longo, né? Se você começar a querer congelar produto que você fez demais. Então, assim, o Sérgio sempre falou também, meu falecido pai, nem sempre você ganha, você não ganha com tudo. Eu escuto muito quando a gente vai em alguma reunião de outra empresa de sucesso dentro do nosso ramo de alimentação, ah, mas eu faço tudo ao pé da letra, ok, gente, precisa ter os números e contar. Eu somo tudo, eu faço custo de tudo, ok? Só que tem... Você não consegue ganhar em tudo. Tem produtos que eu coloco no almoço que, digamos assim, a gente não tem lucro nenhum, só que quando coloca aquele produto dá uns 40% a mais de movimento. Pois é. É a percepção mesmo de vocês. Isso eu sempre gostei. Quando a gente começou com o almoço, era prazeroso, o pessoal, tem aquela carninha especial hoje, tem aquele peixinho especial hoje. Sabe? Então, isso é fidelizar o cliente. Fidelizar. O cliente, se ele pede algo e outra vez ele vem e tem, ele também se sente importante. Que ele foi ouvido. Existem situações no almoço, por exemplo... Pode ficar à vontade com pergunta, Tatayson. Por exemplo, nós colocamos broto de bambu no almoço. Vendemos por peso. Isso não pesa nada. Mas é uma forma de atender quem gosta de um produto pouco diferenciado. Sim, sim. Então, são esses pequenos agrados ou esses pequenos mimos que acabam realmente fidelizando a... A minha irmã fica em cima do almoço todo dia. Isso aqui, o pessoal não gostou muito. Isso aqui, o pessoal gostou. Isso aqui, pode fazer mais. É a Marciana que você está falando? Isso, a Marciana. Sabe? Então, assim, é com tudo. Essa, eu acho que é a característica da Royale. Com todos ali dentro. Até a liberdade de você dar pra uma cozinheira, pra um confeiteiro. Eu chego lá, você pode dar uma gourmetizada aí. Joga um queijinho nessa receita. Joga um tempero a mais. Eles, pra quem faz o que ama, é legal isso. Ver que você pode brincar com a receita e o cliente sente um sabor diferente. E a minha irmã, ó, digamos assim, ela lembra de uma receita que antigamente a gente fazia, tá na hora da gente fazer de novo. Isso vai mudando, eu acho que ajuda a fidelizar. Porque a gente também almoça lá. A gente almoça, a gente percebe o que tá bom, o que não tá, sabe? Então, é um constante tentativa de, né? A renovação, né? É um constante renovação, né? Sim. Eu quero falar mais com o Henrique, a respeito dessa parte, né? Das inovações e da tua percepção também como uma nova geração, né? Mas eu acho que eu interrompi antes o seu. Sérgio, o senhor ia falar na questão da virada de chave, né? É, na virada de chave, quando foi com a entrada do Maicon, né? Então, eu percebi que foi um gás novo na empresa, tá? Apesar de nós estarmos indo muito bem. Então, quando o Maicon entrou, então, é claro, foi um gás novo. E eu sempre digo, eu posso contar muito da história da empresa, posso contar inúmeros casos, que eu, nós participamos, eu participei de todos, tá? E, então, hoje, por exemplo, com a entrada do Henrique, eu já percebo a entrada do Henrique, a entrada da esposa dele. A Fran. A Fran, né? Então, ele já tem uma outra percepção que está na hora muito bem. Então, então, com certeza, se a ideia é cada um deixar o seu legado, vamos ter que trabalhar por isso. Antes, o Maicon falou sobre, sobre, tempo e clima. Nós resolvemos, há muitos anos atrás, climatizar a padaria. foi um assombro, porque não existia nem mercado climatizado, não existia nada. E eu sempre, eu pensava o seguinte, poxa, nós precisamos dar esse conforto ao cliente. E nós não tínhamos uma grande padaria, só que, eu percebia que, depois que nós climatizamos, num dia de calor, o cliente chegava, entrava na porta, dava aquela sensação de bem-estar. Eu disse, poxa, é isso que eu quero. Tá? Então, é esse cliente que eu quero. Eu não quero um cara aqui dentro, reclamando do calor, porque ele já esqueceu do calor. Ele está, ele está bem. Isso aí. Então, foram essas. É a experiência também que vocês, essas experiências, né? Então, mas na época, escutávamos, meu Deus, os caras vão, vão climatizar, para quê? Né? Então, eu disse, nós sempre fomos assim, bastante arrojados, nesse tipo de situação. mas sempre olhando para uma direção, para o cliente. Perfeito. Seu Sérgio, você lembra quem foi o primeiro padeiro de vocês? Sim, o primeiro padeiro, inclusive, ele está com a gente, é o Wilson. O Wilson está até hoje? Ele está até hoje. Ele começou com a gente, ele trabalhava, ele era o único técnico que tinha, mas também com a bagagem de fazer pão. E ele continua hoje com o padeiro com a gente. E os bolos, quem faz? Os bolos, daí são... Essas delícias! É uma outra equipe, eu vou deixar eles falando aí. Tem a pré-confeitaria, que é o pão de ló, que a gente faz. É uma equipe, uma dupla, não podemos dizer uma equipe, não chega a ser uma equipe. E aí tem a parte de confeitaria, que daí já são mais pessoas, se eu não me engano, são seis pessoas, que daí tem o líder como o nosso amigo Márcio, que é o que... É os nossos olhos na confeitaria. Então ele, querendo ou não, é ele que comanda aquela parte, porque assim, a gente produz desde o primeiro, desde o recheio, até o pão de ló. E isso é muito bem visto, por quê? Nós temos uma unidade dentro da loja Cárcer, que é a Royale Café. E a Royale Café é 100% ou 90% turismo. E é muito gratificante até tu escutar, hoje, um turista que estava dois anos atrás, quando a gente abriu, e falou assim, nossa, eu estava aqui há dois anos atrás, nós somos lá do Rio de Janeiro. Eu estava aqui dois anos atrás, eu experimentei um bolo muito bom. Aí tu começa, tá, e como é que era esse bolo? Olha, eu acho que era assim. Ah, a gente já sabe qual é o bolo. Já sabe qual é. E pela proximidade, olha, não tem momento, mas eu vou lá na padaria buscar, e eu te trago. Então a gente também se preocupa com o cliente. O cliente nos procura, depois de um tempo, e, como eu falei, é muito gratificante. E muitos falam, vamos abrir a padaria lá no Rio de Janeiro, o bolo de vocês é muito bom. Olha só. Porque... Quem sabe, né? É, quem sabe. Como a gente produz desde o começo, então é a nossa receita. Com certeza. É, junto com o Michael, ele, querendo ou não, ele procura sempre um melhor produto pra gente botar um produto bom. Ah, não é o mais caro, mas também não é o mais barato, né? A gente sempre busca fazer um produto excelente, que fique bom, que o cliente coma uma vez, coma a segunda vez, coma a terceira, porque hoje você acha produto industrializado na prateleira do mercado. Tu consegue fazer um bolo em casa tranquilo, tranquilamente. mas ele vai ficar igual aqui, igual no Rio de Janeiro, ou igual em São Paulo, igual em Curitiba, né? E isso é o nosso diferencial, é produzir desde o começo. E bolo, tem o bolo que é mais pedido, que tem mais saída? Tem a linha de morango, né? Chocolate com morango, né? Aí tem o de frutas também, né? Gente, o que é aquele de vocês, de fruta? Tropical? Tropical. Maravilhoso, gente. É, então, falando agora, vem uns flash na memória, assim de como começou a padaria, né? É impressionante. Novamente, eu digo, a receita é você... Eu escutei de um senhor, que é do mesmo ramo, né? É o senhor Nestor, não tem problema nenhum em falar, porque sempre, é isso que eu digo, eu sempre escutei dos mais antigos, a gente tem que ter humildade em dizer, assim, isso eu sei, isso eu não sei, e quando não sabe, a gente tem que perguntar. Perguntar, e eu escutei muito dele, assim, quando eu conversava com ele, pô, você tá, eu com 30 anos na época, ele com 70, então você, digamos, conversava com ele, meu, e por que que o meu pão fica assim? Por que que o bolo? E ele me dava umas dicas, e era certeiro. Olha só. E ele sempre falou assim, dá atenção a todo produto que tu tens no teu balcão, porque tem cliente que entra pra tomar um café com uma orelha de gato, se a orelha de gato não tiver boa, ele vai dizer que a padaria não é boa. Sabe? Tu pode ter 50 tipos de bolo, ele quer aquele bolo lá. Então, assim, tem que tá bom, como o Render disse. Só que ao longo desses anos, eu me lembro quando a gente começou, o Sérgio, no começo aí, cabeça quente, imagina, hoje em dia tem a rede social, sei lá, pra divulgar, né? Exato. Nem pensava em rádio pra divulgar, nada. Era o boca a boca. E aí, o dia que a gente conseguia fazer pãozinho, conseguia fazer pãozinho, nunca me esqueço, não entrava ninguém pra comprar. Aí, o dia que entrava, uns 4, 5 clientes, assim, o pãozinho tava fino, assim, parecia um charutinho. Aquele dia, aquele dia, eu vi o Sérgio Bravo. E aí, eu, adolescente, vamos fazer bolo, vamos fazer bolo. Então, assim, muitas receitas, como eu falei, era como a Marciana, e a minha mãe fazia em casa, vamos fazer ali. Só que, vamos triplicar a receita. Pegava com as bacias de pão, e com a batedeira, vamos fazer um pão de ló. Aí, aquele Wilson, né, imagina, eu, um guri, 14 anos, o pior sobrava pra mim. Vai bater, fica batendo na clara, fica batendo, fica batendo. Meu, eu quase dormia, né? Quando jogar na cabeça, virar, não pode cair, né, Michael? Eu nunca me esqueço, não, tu tem que bater os 40 minutos, tu tem certeza? Não, isso tem que ficar aerado. E eu dormi, que aquilo, a máquina caiu dentro da bacia, tudo. Aí, não é possível. Aí, um dia, veio um representante, né, e os representantes querem vender produto novo. Aí, ele chegou, ele falou um tal de um produto que já soluciona. Tu vai botar junto o emulsificante, que você vai poder bater açúcar, o ovo e o trigo, tudo de uma vez só, mas eu já me meti na conversa, é esse produto que eu quero testar. Imagina! E aí, os padeiros mais velhos, não, não, isso não funciona, os mais conservadores. Vamos testar. Então, até hoje é assim. E deu certo? Deu certo, até hoje é usado assim. Opa! Tá vendo como é bom, vamos testar às vezes. Você compra aquele produto há 20 anos, daquela marca, às vezes pode dar um problema. Sim. Tem produto que é uma mistura química, aí vem o que o Henry falou, aí vamos testar um ou outro primeiro, testar, experimentar, porque assim, tá todo mundo querendo um lugar ao sol, certo? Só que a sombra também é pra bem poucos, né? Então eu enxergo, por que que tu não usa esse produto? Por que que tu não usa? Eu vou lá e testo o que a gente já tinha e o novo. Peço até pros funcionários experimentarem, se a gente não gosta, por que que o cliente vai gostar? Ah, mas é mais barato. Mas nem a gente não gostou, não adianta, sabe? Não que a gente sabe tudo, mas eu acho que a gente tem que escutar a opinião dos outros e assim. Estar aberto, né? Perfeito. Essas dificuldades de começo que o Marco falou do pãozinho, a gente passou praticamente com todos os produtos, tá? Claro. Como eu disse, nós começamos pequeno com todas as dificuldades do mundo, tá? E eu sei que na época eu me lembro pão caseiro, que era uma dificuldade, nós não acertávamos, aí eu tive duas situações. Não dá nem pra imaginar isso, a gente, que o pão de vocês é tão perfeito. Pois é, então tinha um pão de uma concorrência nossa que ele era excelente e era mais caro que o nosso. E tinha um pão de um outro concorrente que ele era mais barato. Aí a gente me dizia, ah, mas por que tem que fazer pão? Porque tem que fazer igual o pão do fulano que ele vende mais barato. Eu disse, não, eu não tenho que me preocupar com o mais barato. Eu tenho que me preocupar, eu tenho que tentar seguir, eu tenho que usar como exemplo, o cara consegue fazer um pão do tamanho do nosso e conseguir vender mais caro. Eu tenho que usar, eu tenho que perseguir esse objetivo, não pelo que é aquele mais barato. e realmente, hoje, eu posso até dizer o nome de quem é que é, a Tabulaia. A Tabulaia é uma excelente empresa, acho que é um exemplo de empresa no sul do Brasil, em matéria de produção de pão. Sim. E eu na época, no dia que eu consegui fazer um pão para tentar me igualar ao deles, eu posso dizer que eu posso vender pão. E aquele outro que vendia barato já não existe faz muito tempo. Olha aí, está vendo? Uma vez, eu fiz uma entrevista de emprego, e eu disse, poxa, eu queria fazer o, queria se você soubesse o pão da Tabulaia. Ele disse assim, se eu soubesse fazer o pão da Tabulaia, eu não estava procurando serviço, eu estava vendendo pão. Que maravilha. Então, essa concepção de qualidade de pão é unânime até hoje e sempre é que, tanto é que eles estão aonde estão. Que legal o senhor contar isso. Eles vão estar aqui com a gente nos próximos episódios. Que legal. Contando a história também. Sou fã deles. Que legal, gente. Seu Sérgio, tem algum cliente que assim, marcou essa trajetória da Royale que o senhor poderia relembrar? Olha, clientes especiais para mim são todos. Porque são muitos, né, gente? São muitos. Especiais são todos, tá? Eu me lembro quando a primeira vez entrou a esposa do senhor Ralf Carsten, hoje falecida. então, ela como esposa do proprietário da Carsten, que, né, a maior empresa do bairro, uma das grandes empresas de Blumenau, quando ela entrou, ela foi bem atendida, ela voltou, ela voltava, mas eu sempre dizia o seguinte, que aquele cidadão que entra lá com dois reais para comprar pãozinho, ele tem que ser tão bem atendido como alguém que tenha milhões, porque ele também só vai gastar os dois reais com a gente. Então, o valor daquele um que tem dois reais é o mesmo. Então, essa foi uma dos objetivos, eu acho que de todas as mudanças que a gente sempre fez, que foi para atender melhor e ir bem, não deixar ninguém para trás. Perfeito. E assim, como cliente, eu posso dizer para vocês que é assim que a gente se sente lá dentro, né? Engraçado que a gente entra na Royale e a gente parece que está entrando na sala de casa para tomar um café, né? É uma sensação maravilhosa, assim, com produtos de extrema qualidade para vocês, vocês podem até dizer que é só é o produto bom, mas para nós é excelente, assim, realmente é uma qualidade. Falei já para o Henrique a respeito de como a gente se sente o atendimento, como as coisas funcionam. Sempre tem um cliente que quer pedir fora do horário as coisas para ontem, né? Às vezes, a gente é aquele cliente sem noção de que quer as coisas para ontem. Eu sempre falo, pode ligar às seis horas da manhã que tem alguém lá. Eu sei que a Eliane, que é a que atende o telefone, ela vai me matar depois disso, mas pode ligar que ela vai estar lá. São os amores, assim, eu já tive casos que eu queria um bolo muito específico com alguns detalhes e a menina ficou ali, ah, mas isso eu consigo, isso eu não consigo? Não, mas para ali, eu vou lá atrás perguntar. Falei, ai, meu Deus, até ela voltar. E era rápido, voltava realmente. que tem tantos lugares, gente, que deixa o cliente na mão e, tipo assim, tu bota, tu tá esperando o retorno, não vem retorno, faz, manda totalmente o que tu pediu. O nosso controle de qualidade é na mesa do cliente, quando tiver todo mundo lá depois do parabéns. É isso. E aí, e se ali não tem mais como mudar nada, tá? É verdade. Então, ele tem que estar bom ou bom, não tem outra opção. E essa questão, novamente, você falando de se sentir bem, como eu digo, não tem cartilha para alguém chegar, eu quero abrir uma padaria em tal cidade, o que que tu me disse? Ah, vou entregar uma cartilha, né? Porque hoje em dia a gente vê que é bastante gente dando curso, né? Exatamente. Parece que não se vai fazer pão, é só tu ensinar a fazer pão que tu tá aí rico, né? Mas não é assim. O que você falou de se sentir bem, você, talvez seja por um sorriso, de uma balconista, talvez até pela decoração que a minha irmã gosta de decorar, ah, é uma data festiva, dia das mães, dia dos pais, tá sempre lindo. Vamos fazer, né? Talvez uma divulgação, né? Ah, o Hendrik com a Fran, ah, vamos fazer isso, vamos fazer a divulgação com a rádio e tal, então, essa aproximação são pequenos detalhes. E, novamente, para o produto chegar aqui, como a gente levou no hospital agora, passou na mão de muitas pessoas. Então, assim, toda a empresa é feita de pessoas. Exato. Você pode dizer que é máquina, é investimento, é dinheiro, não, é pessoas. Gente, se o ambiente não é bom para essas pessoas, também não vai ser bom lá na ponta o produto para o cliente, né? É uma engrenagem, né? E você acha, assim, a gente está aqui falando, contando a história, mas isso é graças ao pessoal tudo que trabalha hoje e já trabalhou. É. Aquele pessoal, ele luta como a gente lutou. Com certeza. Tem funcionário lá que, digamos assim, agarra a padaria com unhas e dentes que briga com a gente se a gente não fizer algo certo. se a gente atrasar ou algo assim, briga. Sim. E que bom que ela faz isso. É. Você ainda não está aqui, você falou que está vindo para o centro e ia levar aquele bolo, digamos assim. Toda empresa precisa dessas pessoas, né? Sim, sim. Que vista a camisa junto com a gente, né? Então, assim, pare e pensa. O cliente, do outro lado da cidade, ele passou e conhece mais dez padarias. Por que que escolheu a Royale? Perfeito. Como o Sérgio falou, se fosse só preço e o produto não fosse bom e não fosse bem atendido, ele comprava uma vez só. É verdade. Então, assim, é um conjunto, é uma corrente, é uma engrenagem e é assim que você vai se firmando, né? Eu acho que toda empresa, ela tem que saber a hora de tentar dar um passo para frente. a hora de tentar só segurar as pontas, isso o Sérgio também sempre fez muito. Chegava assim, agora é a hora da gente ter um pouco de cautela e é assim. Assim até na vida pessoal, com tudo, né? Com certeza, gente. Com certeza, com certeza. Vamos deixar claro também para quem está nos acompanhando aqui no nosso Conecta Pan, como é que funciona hoje o atendimento, então, da Royale. Porque quando eu fui morar para o Teixe Salto, eu descobri que eu poderia retirar o meu produto no domingo, mas não tomar café lá. Isso, isso. O atendimento da padaria hoje é de segunda à sexta, das seis e quinze às dezenove horas. Nos sábados, das seis e meia às dezoito horas. E domingo, das oito às onze e meia. No domingo, a gente tem uma modalidade um pouco mais diferente, né? Que é somente retirada, né? Para justamente não deixar o bairro desassistido, né? Tem pão, bolo, quem quiser ir lá, tem tudo bem fresquinho, né? Ah, eu tenho uma encomenda para hoje à tarde, eu tenho um aniversário. Hoje a gente entrega também, né? Então, a pessoa pode vir e retirar no domingo, só a gente não serve meses no domingo. Né? A gente, como é um horário muito curto, a gente não conseguiria atender todos da melhor forma. Então, a gente preferiu, já desde o começo, já a gente trabalha domingo só das oito às onze e meia. E isso, isso, que é muito importante. Esse é um dos principais motivos da gente ter optado por essa modalidade de domingos, só de quatro horas, porque, primeiro, para eu abrir, para nós abrirmos, assim, integralmente com tudo, com lanchonete e tudo, não compensa. E eu teria que ter a mesma equipe do que se eu trabalhasse o dia inteiro, tá? Agora, aí vem um grande diferencial, tá? Se trabalhar o dia inteiro, aí você já envolve as pessoas que vão se disponibilizar a fazer isso. Talvez, hoje, nós temos uma excelente equipe, uma equipe compromissada, profissional e tudo, mas porque a gente não exige que eles trabalhem aos domingos. Porque a gente é uma... Quando necessário for, eles trabalham. Porque na segunda abre seis e quinze, né, gente? Sim. Eu tenho eventos de... Quando vai descansar? Sim. Mesmo assim, por exemplo, às vezes eu tenho eventos de numa segunda-feira atender duas mil pessoas. Isso. É claro que eles vão trabalhar aquele domingo. E fazem sem a gente, eles sabem que esse é o trabalho deles, eles sabem o que vão fazer, tá? E daí consegue ser avisado, combinado, né? Mas é diferente de você contratar alguém e dizer, olha, você a partir de agora você vai trabalhar seis por dois, ou enfim, quatro por dois, alguma coisa assim, você vai trabalhar fins de semana, tá? Eu vejo isso como um grau de dificuldade muito grande de todos que passam, que tem esse sistema de trabalho, tá? Então, hoje, tanto a cozinha que trabalha de segunda a sexta, já eu tenho uma excelente equipe, tá? A confeitaria que trabalha até sábado, excelente equipe, tá? E é claro, daí o trabalho de padaria que também tem que ter o domingo de noite, aí existe um rodízio bem escalonado que o pessoal faz sem problema. Perfeito. Tyson, a gente tá indo pro final, você quer fazer alguma pergunta, meu bem? Tá tudo certo? Porque ele tá prestando tanta atenção nessa história. Eu diria o seguinte, eu, pra encerrar a minha participação, eu sempre pude contar... Eu ainda vou pedir pra você deixar uma mensagem, tá? Ah, é? Mas tudo bem. Mas então, das entrevistas, pra encerrar, eu posso vir aqui pra contar uma parte da história, afinal de contas já são 28 anos de história, tá? E agora eu deixo para os dois os planos pro futuro. É! Aí agora que... É! Aí os dois, é com os dois, aí eu já, já é com eles. É, só que sempre tem que ter o esteio por perto, né? Não adianta. Ah, vai ter, né, gente? Eu sempre falo que o pai virou do conselho administrativo. É! Ele vem puxar a nossa orelha, né? Ele tá de longe, mas puxa a orelha ainda, né? Se o Sérgio vai todo dia na padaria ou não? Quase. Quase todo dia? Quase, mas é poucas horas que... E a dona Marcela tá lá também? Ela bate ponto. Entendi. Sabe, ela adora, sabe? Faz o que gosta, então... Exato. É assim, é trabalhoso, né? Eu acho que no mundo que a gente tá vivendo hoje, realmente a gente tem que entender às vezes até mais do que de um negócio só. Só que quando você faz o que você gosta, enfim, né? A gente se criou ali, né? Tá aí, tá o resultado, gente. Vocês têm uma... Não só uma história, mas continuam oferecendo muita qualidade. Então, tá no caminho certo. Sim. Tá lá, Henrique. Mas tu tem um grande desafio, Henrique. Porque o pai já falou aqui, ó. Sim. Planos pro futuro é com os meninos. E aí também é uma responsabilidade muito grande, né? Porque tu olha pra trás, vê todo esse trabalho de superação. Eles tiveram que acreditar e levar aqui nas costas um peso grande, né? Sim, sim, sim. Porque se desse certo, deu certo, graças a Deus. Mas e se não desce, né? É. E toda a família veio... É, mas essas decisões continuam. É. Todo dia de manhã tem uma série de coisas que você tem que decidir o que fazer ou o que não fazer. Pode ser um fornecedor novo, pode ser um cliente novo, pode ser uma receita nova. E é isso mais do que antes, tá? Mais do que nunca. Hoje, as informações, elas... Você é invadido diariamente com uma infinidade de situações. Com certeza. De exigências diferentes, de pessoas com... Então, o que antes era algo de bairro ou era de cidade, e hoje, de repente, se espalha. É. Eu levo, assim... Um tempo atrás, eu li uma matéria que as crianças dos anos 90, né? Que vieram até de 90 até 99, cresceram no mundo analógico e passaram a adolescência no mundo digital. Isso. Né? Então, a gente aceita a tecnologia, mas abraça a tradição também. Então, a gente querendo ou não, a gente tá nesse meio termo, com os pés no chão, né? De não, ah, vamos seguir numa outra linha, vamos transformar todos os produtos. Não. Vamos manter o tradicional que dá certo e vamos ir testando os outros itens que vêm por aí, né? Porque a tendência, ela muda muito rápido. Cada ano é um sabor. Ah, vou dar um exemplo. Ano passado era, meu Deus do céu, pistache. Pistache tava em todas as receitas. A gente tentou, não deu certo, né? A gente podia ter... Ah, não, a gente não vai fazer nenhum outro bolo, só vai fazer bolo pistache. Não. Vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. Não deu certo? Recua, porque a tua tradição continua muito bem consolidada, né? Então, a gente sempre tem que apostar, mas com uma certa cautela, né? E qual que é o maior desafio, assim, agora, na tua visão, né, Henrique, tu tens 30 anos de idade? 30. 30 anos de idade. Qual que é o maior desafio pra ti agora, como filho, e que tá aí na frente dos negócios junto, mas que carrega essa visão, né? Sim. Tu és jovem, tu tá vendo um monte de coisa acontecendo, um monte de inovações vindo, mas também tem aquele coração com a tradição, né? Sim, sim. Qual que é o maior desafio nesse momento? Olha, o desafio, eu acho que é justamente o que eu acabei de falar, assim, tentar, se tiver errado, recuar, né? Que todo mundo erra. Então, tentar seguir nessa maneira, nesse jeito de pensar, assim, não, vai dar certo, vou tentar, não deu certo, ok, foi um aprendizado, eu vou voltar. Mas, por exemplo, vocês têm um café ali dentro da Carsten, né? Isso. É um a mais hoje, né? Vocês teriam, assim, têm uma visão, têm algo que já foi projetado, é uma possibilidade, ou não se falou ainda, em talvez ter mais unidades da Royale? Não, é uma, é um sonho, né? Eu acho que a padaria, desse tempo pra cá, ela foi se profissionalizando. E isso é muito difícil, essa transição de uma empresa familiar, para uma empresa profissional. Já entrevistei tantas pessoas aqui, que falam isso, gente. É. Em diversos segmentos, tá? Então, assim, essa transição, de tu impor regras com pessoas, que já estão 20 anos de casa, às vezes é muito difícil. Não é impondo que tu vai conseguir, é conquistando a pessoa que você consegue. E essa parte de profissionalizar, também eu não posso deixar 100% profissional, que daí a gente, é o que a gente falou, que a gente perde a mão. Isso. Então, mas tentar fazer a vida das pessoas melhor, né? Tentar, porque, quando a pessoa está dentro de um processo, ela fica, 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 fica. Se chega uma pessoa de fora, mas por que você está fazendo assim? Não podia mudar? Às vezes a pessoa de fora tem uma visão muito mais simplificada de um processo que se leva muito tempo por nada. Então, a gente, eu sempre penso que esse desafio de profissionalizar, de cortar algumas coisas, alguns processos, não, vamos tentar fazer dessa maneira, às vezes é um pouco trabalhoso, tem que estar junto, né? Leva tempo, não é de uma hora para outra. Ah, não, agora, a partir de hoje, eu não vou botar mais os pés na padaria, porque está tocando sozinho. Não. Tu vai ter que fazer muita coisa que ela vai seguindo para ser uma padaria profissional. Exatamente. É, eu acredito, assim, que é como o Hendry falou, leva um tempo, só que a empresa, se você vai fazendo o trabalho correto, ela vai tendo um crescimento e ela vai te empurrar para essa parte, digamos assim, de um controle diferente, ah, eu faço isso aqui, desse jeito. É, realmente, show de bola, funcionou durante 30 anos, só que agora, para ser um pouco mais prático e mais fácil, temos que tentar fazer diferente. E, como eu falo, padaria é trabalhoso, é, mas, como o Sérgio também falou, meu, a gente não sabia fazer pão, né? Mas, o jeito de tocar, por causa disso, que eu faleci do pai, comerciante, né? O jeito de tocar, lidar com o cliente, a fórmula, às vezes, é a mesma. E muita empresa, ela quebra, muitas vezes, por teimosia e arrogância dos seus próprios donos. Sim. De ter tomado uma decisão errada, sei lá, de crescimento, de expansão, ou de, digamos assim, de lançar um produto, sabe? É, visão de mercado. É, visão de mercado, e o cara não ter a humildade de dizer, eu tomei a decisão errada, precisamos recuar. Né? Ou escutar, talvez, um funcionário, ou algo assim. Então, enfim, são vários fatores, né? Ah, mas eu fiquei tão feliz, a gente já vai ter que encerrar, infelizmente, daqui a pouco, já estou entrando no ar ali com a clube, mas eu quero dizer para vocês assim, a Royale é um patrimônio de Blumenau, né? Tá bom, é de Pomerode também, é de Pomerode também. É de Pomerode também. A maioria acha que é Pomerode. Pois então, né? Mas eu digo assim, gente, para nós, que a gente acompanha o crescimento, o desenvolvimento, de uma empresa, e a gente tem como patrimônio da cidade, que realmente, uma empresa que se dedica tantos anos em fazer um serviço, um produto de qualidade, só vocês sabem tudo que vocês abdicam, tudo que vocês sacrificam, né? todo o esforço que tem nos bastidores, só vocês que estão ali na linha de frente, sabe como que é, a equipe de vocês. Para nós, a gente quer o produto de qualidade, e o cliente, vamos ser sinceros, a gente é exigente, o cliente é exigente, né? Então assim, ver o progresso da empresa, e ver também agora, conversando com vocês, o caráter, e assim, o carinho, que se empregou até hoje, para fazer a Royale, e ver nas outras gerações também, nessa sede, o quanto eles também, o senhor, o seu pai, a sua esposa, como eles conseguiram transmitir, esse amor, e esse carinho também, como, ao seu exemplo, né Henrique, que tu carrega, essa admiração, e essa vontade, de continuar, esse trabalho, e esse legado, faz com que a gente, que é cliente, só deseje para vocês, cada vez mais sucesso, e que a gente, possa estar junto, desenvolvendo junto, com vocês, porque, vocês crescem, o bairro ganha, nós clientes, ganhamos também, então é uma vitória, para todos nós, né? Com certeza. Eu estou muito feliz, de poder conhecer aqui, um pouquinho mais, a respeito da Royale, sou cliente, sou vizinha, e assim, me admira muito, poder hoje, contar um pouco, da história de vocês, aqui na Jovem Pan, e quero dar também, essa oportunidade agora, no final, de cada um de vocês, deixar uma mensagem, para o cliente amigo, que faz parte, desse sucesso, e talvez você, que ainda não conhecia a Royale, você que é de outra região, você que está nos assistindo aqui, conhecer hoje, pela primeira vez, esse trabalho lindo, essa padaria, que tanto nos enche, de orgulho, que você hoje, conheça também, o recado que o seu Sérgio, aqui vai deixar, para quem é cliente, e para quem está conhecendo agora. Bom, como já foi falado, eu vim aqui, para contar um pouco, da história, os, a futura geração, aí está para contar, o futuro, e agradecer, a todos, que acreditaram na gente, porque, eu acho que, nós sempre acreditamos, no cliente, então, o cliente acreditando, na gente, essa, essa coisa, não tem como dar errado, então, tudo o que foi feito, tudo o que foi pensado, toda a dedicação, ela sempre foi pensar, em servir, como eu já disse, o bom, pelo justo, e bem, então, eu acho que, é isso, que sempre foi assim, a nossa, a nossa visão, de empresa, então, eu, teria isso a dizer. Muito bom, Maicon, essa é para a câmera, que você deixe também, assim, uma mensagem final, do que representa a Royale, para você, e o que você espera, daqui para frente? Eu, novamente, quero agradecer, a todos os colaboradores, que já fez parte, da família Royale, né, do meu saudoso e falecido pai, e, e dizer para, para todo o cliente, né, que, que ele é muito importante para a gente, toda a melhoria que a gente faz, investimento, é para o cliente, e, e quero dizer que ele pode contar, com a empresa, com a família Royale, para o que ele precisar, a hora que ele precisar, né? E é isso, e é assim que a gente se sente, e é assim que a gente vai seguindo, e tentando melhorar, e expandir dentro da, a gente vai sentindo a necessidade, né, e vamos dando o passo conforme a perna. É isso aí. Heinrich, você que me abriu a porta, né, Heinrich, a gente teve uma conversa nos bastidores, a respeito de vocês estarem hoje aqui, contando essa história, quero te agradecer imensamente, quero te parabenizar também, por ser esse jovem, com a mesma visão empreendedora, aqui do pai, do tio, parabéns por estar nessa gás. A fruta não caiu muito longe do pé. É verdade que tu use essa oportunidade também, para dizer o que representa a Royale na tua vida, e deixar uma mensagem de carinho, para quem está nos assistindo. Bom, o que representa a Royale hoje, para mim, podemos dizer, é tudo, né, a gente acaba, deixando muita coisa de lado, para trabalhar, né, eu acho que o melhor caminho hoje, da dignidade de um homem, é o trabalho, né, a gente tem que buscar isso, é dessa maneira, que a gente se sente bem, né, e fazer o que gosta, não, não, não tenho o que falar, é fazer o que gosta, é fazer com amor, se é para estar 4 horas da manhã, lá na frente de um carro, descarregando, vamos lá, é ficar até 9 horas da noite, eu acho que esse é o, é o principal, né, então, é isso que a gente vai tomando com, com o tempo, no começo a gente, adolescente, a gente é muito cabeça dura, a gente erra bastante, né, eu tive que sair da empresa, voltei, né, trabalhei numa, numa outra empresa, multinacional, aprendi muito, vim com essa visão também, para a padaria, mas eu, como eu disse, é no trabalho que a gente, se espelha nos grandes exemplos, né, tanto do meu pai, como do meu tio, e a gente quer isso passar, para as próximas gerações também. Que legal, gente, ó, eu como cliente da Reali, quero deixar um beijo aqui, para toda essa equipe, desde o pessoal que nos atende, lá no, no balcão, o pessoal que nos serve, no caixa, também, que está nos bastidores, que a gente não chega a conhecer, mas que a gente sabe que aqui, ó, está registrado o carinho, o amor, e o comprometimento de vocês, conosco, cliente, todos os dias, então, agradecer a vocês também, por essa entrega, por essa doação, também agradecer o pessoal, lá no café, dentro da Carson, que a gente é muito bem atendido, e é uma delícia tudo, e gente, siga as redes sociais da Royale, arroba padaria Royale, e por favor, precisando de um coffee break, de um bolo, de um pão, de um produto de qualidade, aí, para uma data especial, para o seu café, entre amigos, entre família, pode ter certeza, que você vai ser muito bem recebido, a Royale, que está localizada aonde, gente? Na rua Cristiano Karsten, 75, no Tessalto, né, e, como a gente falou antes, do almoço de segunda a sexta, isso aí, aí tem a Royale Café, que fica dentro da loja Karsten, né, que é essa de domingo a domingo, essa é a minha esposa, que, beijo Franciele, beijo para a Fran, maravilhosa, que é ela que está mais à frente, da Royale Café, que é um cardápio, um pouco mais diferenciado, um cardápio mais típico alemão, né, então, a gente buscou lá, a diretoria da Karsten veio, nos convidou, a gente assumiu essa bronca, assumiu esse desafio, e aí, a gente hoje, tem um pouco diferenciado, que é a padaria Royale, mas a alma é a mesma, isso, o cliente é o principal. Maravilha, gente, obrigada pelo carinho de vocês, até a próxima, viu? Até a próxima, até a próxima. Gente, fechando por aqui, mais um episódio do Conecta Pan, a gente se vê na próxima oportunidade, obrigada pela sua audiência, obrigada Tyson, beijo, e agora tem culpa, vem aqui para a gente, tchau, tchau. Tchau.